Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vou pedir pra você deixar aqui no like maroto. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a relação do Tom Lee, baterista do Monkley Crue, e da Pamela Anderson. Muita gente sabe que eles tiveram dois filhos, que eles tiveram um relacionamento, mas o que rolou por detrás da relação deles aí, as complicações, muita gente não sabe. Todas essas histórias aí, elas foram omitidas do filme da Netflix, do filme The Dirty, mas elas estão na biografia do Monkley Crue, sensacional, tem muitos detalhes. Aliás, são vários capítulos falando sobre essa relação conturbada do Tom Lee com a Pamela Anderson. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aí hoje. Bom, então só pra recordar, o Tom Lee, ele estava saindo de uma relação também conturbada com a Bob Brown, que eu já contei lá no outro vídeo, se você não assistiu, dá uma procurada aí. E aí o Tom Lee, ele conta que ele estava numa festa de Ano Novo, estava chapadaço, tinha tomado Ecstasy, champanhe, estava com umas dois parças também igualmente loucos, e a Bob Brown, inclusive, estava nessa festa. E aí foi quando o Tom Lee recebeu do garçom uma garrafa de champanhe, e o garçom falou, olha, cortesia da senhora Pamela Anderson. Pamela Anderson já era famosa, principalmente lá nos Estados Unidos, ela fazia aquele seriado Baywatch aqui no Brasil, conhecido como S.O.S. Malibu. E aí o que aconteceu? O Tom Lee achou estranho lá, a Pamela Anderson, ter enviado aquilo ali pra ele e falou, Pamela Anderson, mas ela está aqui, aí o garçom falou assim, ela é uma das donas desse bar. E aí apontou pra mesa que estava a Pamela Anderson, ela estava rodeada lá de amigos, e aí o Tom Lee, ele relata que no meio da insanidade dele, né, que ele já estava doidaço, ele foi lá falar com a Pamela Anderson, e aí ele saiu passando por cima das pessoas, e aí fez espaço, sentou do lado da Pamela Anderson, a Pamela Anderson meio sem graça. Que merda, hein? Aí ele ficou ali, as pessoas ficaram meio incomodadas, aí ele falou que mesmo sobre o efeito do Ecstasy, que ele percebeu que ele estava sendo inconveniente, e aí depois ele saiu, mas que ele passou ali a festa inteira de olho na Pamela Anderson. E quando a Pamela Anderson estava indo embora, ele cercou a Pamela, aí queria telefone e tal, queria sair de novo com ela, queria sair de novo não, porque ele não tinha saído, ele queria sair com ela, queria encontrar com ela de novo. E as amigas dela não queriam, depois ele conta que ele ficou sabendo que as amigas dela ficaram, pô, pelo amor de Deus, não vai sair com esse maníaco não. Moral da história, a Pamela Anderson deu o telefone para o Tommy Lee, porém, durante seis semanas, o Tommy Lee ficou atrás da Pamela Anderson, não arrumou nada, a Pamela Anderson sempre rolando, não podia, trabalha aqui, trabalha ali. E aí a Pamela Anderson, aí ele falou que ele deixou para lá, e um dia ele chegou em casa, tinha uma mensagem na secretária eletrônica dele, a Pamela Anderson falando que estaria livre, determinado dia, lá às 18 horas, que ela estaria hospedada no hotel, que eles poderiam se encontrar. Tommy Lee ficou radiante, aí o que o cara fez? Passou num sex shop, gastou 400 dólares em brinquedos sexuais, e partiu para o hotel que a Pamela Anderson estaria hospedada, e ele chegou lá com uma hora de antecedência. É claro. E aí ele falou que ele ficava dando a volta de carro, aí olhava relógio, aí passava mais cinco minutos, olhava o relógio de novo. E aí foi na recepção, e aí deixou recado, e nada da Pamela Anderson aparecer, até que ele decidiu ir para casa. Já tinha esperado já umas três horas, resolver ir para casa. Ah, eu estou cansado, velho. Às 10 horas da noite, a Pamela Anderson retornou à ligação do Tommy Lee. Aí o Tommy Lee ficou radiante, só que ela falou que ela não poderia sair com ele, porque ela tinha uma viagem para Cancun. No dia seguinte, uma viagem profissional, que eles não poderiam sair, mas que eles poderiam marcar depois. E aí o Tommy Lee ainda tentou, de todas as formas, ficou pistola, porque ela tinha marcado com ele, ela falou que esqueceu. E aí ele queria sair de qualquer jeito, e ela, não, não, hoje não tem, quando eu voltar a gente marca alguma coisa. Quando a Pamela Anderson desligou, o que o Tommy Lee fez? Ligou para dois parças dele, falou, façam as malas, que amanhã nós estamos indo para Cancun. Caralho, o maluco é brabo, porra! O Rockstar tem disso, tem essas facilidades. No dia seguinte, o cara foi para Cancun, durante o voo, ele ligou para a Pamela Anderson, deixou uma mensagem para ela, ó, se prepara que eu estou chegando em Cancun para te encontrar. E aí, quando ele chegou lá, ele recebeu uma mensagem de volta, a Pamela Anderson, sou maluco, você é uma viagem profissional, os caras me agendaram por 12 horas, eu vou ficar fazendo várias fotografias, eu não posso sair com você, ficou desesperado. E aí, quando o Tommy Lee chegou lá, ele, ele e os parças dele se hospedaram, e aí ele começou a ligar para tudo quanto era hotel, para descobrir onde que a Pamela Anderson estava. E depois de seis tentativas, ele achou, e aí ele foi lá, cercou a Pamela Anderson, e aí as amigas dela que estavam com ela, falaram, pelo amor de Deus, sai com esse cara aí, porque esse cara já fez isso tudo aí, já ficou te ligando 500 mil vezes, o cara viajou até aqui, dá uma chance para esse cara. Moral da história, quatro dias depois, deles terem saído a primeira vez, os caras se casaram, e aí como eles não tinham aliança, eles tatuaram o nome um do outro, no lugar da aliança. Só que quando eles voltaram para Los Angeles, a imprensa inteira já estava sabendo, e aí foi aquela história que a gente já conhece, por aquela loucura, todo mundo atrás de... Porque a Pamela Anderson era muito famosa, e o Tommy Lee lá nos Estados Unidos, ele é muito conhecido também. E aí, paparazzi atrás deles, e isso incomoda muito ao Tommy Lee. A Pamela Anderson nem tanto, ela meio que gostava desses holofotes, mas o Tommy Lee ficava muito incomodado com isso. Bom, aí o tempo foi passando, a família da Pamela Anderson ficou contra esse casamento, surpresa e relâmpago, não aceitaram de cara o Tommy Lee, depois eles acabaram aceitando. E aí o tempo foi passando, e aí um ano depois, o Tommy Lee estava grávida do Brandon, o primeiro filho deles, que inclusive tem a música aí que o Tommy Lee fez, que está no álbum Generation Swine. E aí depois disso, eles tiveram mais um filho, que foi o Dylan, só que aí o Tommy Lee fala que depois do nascimento do Brandon, a relação dele estava indo de mal a pior, que ela só dava atenção para o filho, que ele necessitava de atenção também, isso aí desgastou ainda mais a relação. E aí, teve o fatídico dia, que o Tommy Lee já estava estressado, e aí eles brigaram, se xingaram, e aí a Pamela Anderson foi pegar o telefone para ligar para a mãe dela, e o Tommy Lee foi lá, e deu um murro no telefone. Aí o negócio foi ficando mais quente, ele empurrou o Pamela Anderson, tirou o filho dos braços da Pamela Anderson, aí ele falou que a loucura chegou até o ponto que eles estavam brigando para quem ia ficar com a criança no colo. Moral da história, a Pamela Anderson ligou para a polícia, a polícia veio, teve bate-boca, que o Tommy Lee é meio metido a galinha de briga, cana, amigo, seis meses, o cara pegou, cumpriu seis meses aí de cana, foi enjaulado, e aí, enquanto ele estava cumprindo a sua pena, ele estava maquinando, não, vou recuperar meu casamento, vou me reconciliar com a Pamela. E nesse meio tempo, o Monty Crew, o Vince Neil tinha voltado para a bada, os caras estavam já arquitetando a torneia com o Vince Neil, e aí o que aconteceu? O Tommy Lee, ele estava muito chateado, ele queria abandonar o Monty Crew, embora o Nick Six estivesse indo visitar ele regularmente, o Nick Six, inclusive no The Dungeon, ele conta que ele foi 12 vezes na prisão, visitar o Tommy Lee, só que aí, teve um porém muito grande aí, que isso aí acabou atrapalhando também que o, essa turnê aí, que o Monty Crew estava preparando, e que fez com que o, o Tommy Lee saísse da banda, foi justamente a separação, o Tommy Lee estava achando que eles iriam se reconciliar, e aí o Nick Six fala que um dia, ligou para o Vince Neil, que um dia bateu aquela crise de consciência nele, ele ligou para o Vince Neil, falou, cara, eu quero que você me desculpe, porque quando você foi preso lá, por conta da morte, do baterista do, do Hanoy Rocks, a banda não te apoiou, eu não te apoiei, eu estava tão doido, estava tão drogado, que eu não consegui, porra, te apoiar, a gente virou as costas para você, e aí o Vince, não, cara, deixa isso para lá, já passou, aí o, o Nick Six, porra, cara, mas para mim, isso aí, essa coisa me incomoda, e por isso, ele falava que ele tinha que ficar do lado do, do Tommy Lee, e aí nesse dia, o Nick Six chamou o Vince Neil, porra, cara, vamos sair, e aí eles foram numa festa, e aí, cara, quando eles chegaram nessa festa, alguém falou para eles, que a Pamela Anderson tinha acabado de passar lá, com um novo namorado dela, e aí foi quando o Nick Six falou, cara, eu sou amigo do cara, e por mais dura que seja a verdade, eu vou ter que contar isso aí para o cara, e quem era esse namorado, era o surfista Kelly Slater, e o Tommy Lee não estava sabendo disso aí, e aí o, o Nick Six, deu a notícia para o Tommy Lee, o Tommy Lee custou a aceitar, e aí, por conta disso aí tudo, o Tommy Lee resolveu, largar o Monty Crew, e aí foi quando, a banda acabou colocando, o Randy Castillo na bateria, o Randy Castillo, para o baterista do Oz, ele acabou tocando, com o Monty Crew, e aí depois disso, o Tommy Lee, depois que ele saiu da prisão, que ele cumpriu a pena dele, ele acabou se separando da, da Pamela Anderson, uma separação conturbada, inclusive, até hoje, a gente pode observar, em Instagram, tem, de vez em quando, tem uma alfinetada aí, de um, um no outro aí, eles são, são, são foco aí, dos, dos tabloides de fofoca, lá nos Estados Unidos, porque, isso aí perdura, até hoje, bom galera, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like maroto aí, um abraço, até a próxima, valeu, fui! E aí Tchau, 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 tchau,